Imaginem que tínhamos um triângulo retângulo. Vou desenhar o triângulo retângulo. Aqui está o triângulo retângulo. Este é o ângulo de 90 graus. Sabemos que o comprimento deste lado é 14, o deste é 9 e o deste é A. E temos de calcular o comprimento A. Como já disse, este é um triângulo retângulo. Sabemos que, tratando-se de triângulos retângulos, se soubermos o comprimento de dois lados, conseguimos sempre calcular o terceiro, usando o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras nos diz é que a soma dos quadrados dos lados mais curtos, dos catetos, será igual ao quadrado do lado mais comprido, ou ao quadrado da hipotenusa. E se não dominarem bem isto, poderão perguntar como posso ter a certeza de que A é menor do que este lado? Como sei que não é 15 ou 16? A justificação para isto está no facto de que o lado mais comprido de um triângulo retângulo, isto só se aplica ao triângulo retângulo, é sempre o lado oposto ao do ângulo de 90 graus. Neste caso, 14 é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Este ângulo abre-se para este lado, o lado a que chamamos hipotenusa. Agora que sabemos que este é o lado mais longo, vou criar um código de cores. este é o lado mais comprido, e este é um dos lados mais curtos, e este outro. O teorema de Pitágoras diz-nos que a soma dos quadrados dos lados mais curtos, A ao quadrado mais 9 ao quadrado, é igual a 14 ao quadrado. É muito importante que percebam que não é 9 ao quadrado mais 14 ao quadrado, é igual a A ao quadrado. A é um dos lados mais curtos, um dos catetos. A soma dos quadrados destes dois lados será igual a 14 ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado. A partir daqui, basta que calculemos o A. Dá A ao quadrado mais 81, é igual a 14 ao quadrado. Caso não saibam quanto isto é, multiplicamos. 14 vezes 14. 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 1 é 4, mais 1 é 5. Pomos aqui um zero, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 1 é 1, 6 mais 0 é 6, 5 mais 4 é 9. Baixamos o 1, e dá 196. A ao quadrado mais 81 é igual a 14 ao quadrado, que é 196, e depois podemos subtrair 81 a ambos os lados da equação. Subtraímos 81 a ambos os lados. No lado esquerdo, ficamos apenas com A ao quadrado. Estes dois cancelam-se. Foi exatamente para isso que subtraímos o 81. E ficamos com A ao quadrado é igual a 196 menos 81. 196 menos 81. Quanto é? 190. Se subtrairmos 1, ficamos com 195. Depois, subtraímos mais 80, dá 115. Deixem ver se estou a pensar bem. Sim, 115. Para determinar A, basta calcular a raiz quadrada de ambos os lados da equação. Vamos fazer isso. Como estamos a lidar com distâncias, só nos interessa a solução positiva desta equação. E dá A é igual à raiz quadrada de 115. A é igual à raiz quadrada de 115. Vamos lá ver se conseguimos decompor 115. É divisível por 5. 115 a dividir por 5 dá 23. 5 e 23 são primos. Portanto, já está. Não dá para decompor mais. A será igual a raiz quadrada de 115. Se quiserem ficar com uma ideia do comprimento aproximado de raiz quadrada de 115, pensem. A raiz quadrada de 100 é igual a 10. E a raiz quadrada de 121 é igual a 11. Portanto, este comprimento será alguras entre 10 e 11. o que faz sentido se observarmos visualmente. O que faz sentido se observarmos visualmente? A raiz quadrada de 115. A raiz quadrada de 115. O que faz sentido se observarmos visualmente? A raiz quadrada de 115. O que faz sentido se observarmos visualmente? A raiz quadrada de 115.